Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre dano de geada em milho safrinha considerando o estágio fenológico em que a geada ocorre e o potencial de perda que ela pode promover Pessoal, a gente fez uma avaliação considerando diferentes intensidades de desfolio Então uma intensidade leve, a gente desfolhou as folhas abaixo da espiga Uma intensidade de geada forte, a gente desfolhou toda a planta Isso em R1, que é o espigamento, R2 grão bolha, R3 grão leitoso, R4 grão farináceo, R5 grão dentado Então a gente fez a avaliação da desfolia simulando dano de geada É claro que como a gente não dá uma metodologia alternativa para determinar isso E aí a gente chegou lá no final, lá em R6, maturação fisiológica Deixou perder a umidade, colheu e fez a avaliação Bom, o que a gente observou de resultado? Vou colocar uma foto aqui para mostrar para vocês Para materiais em R4, com desfolia total da planta simulando uma geada forte Que nem a gente teve agora esses dias As perdas chegaram em 55% Para uma geada mais leve, essa perda seria de 35% Isso se a geada ocorrer em R4 Já se a gente for considerar R5, início do grão dentado Essa perda ficou em torno de 40% Para uma geada severa Então à medida que esse grão foi formando e foi enchendo Por exemplo, a gente classifica R5.5 Que é 50% do grão já formado Essas perdas começam a diminuir E aí elas ficam por volta dos 15% E R6, que é o que está aqui Já a gente não tem mais Já chegou na maturação fisiológica O grão desliga da planta Não se tem mais perdas Esses valores estão muito próximos Dos valores reportados aí pelo José Madalós O técnico da Corteva Também vou colocar a foto aqui dos resultados dele E ver que os resultados dele ficam um pouco acima Da perda de produtividade Do que nós observamos aqui No campus da UTF-PR 2 vizinhos Chegando aí em R5.5 Daí com 10% de perda Então esse material Pessoal Uma coisa que é importante Associar A época de semeadura Com desenvolvimento Estágio fenológico E ocorrência da geada Esse material Como eu disse para vocês Pioner 32-8-2 Foi híbrido super precoce Semeado o 8 de fevereiro Naquela geada de metade de maio Se tivesse Aqui para nós Não ocorreu dano Mas se tivesse ocorrido dano Com certeza Teria causado Perda significativa Então a geada promove Essa lesão aquosa Que vocês estão vendo A formação dos cristais de gelo Rompem a parede celular Ao extravasamento celular E a morte do tecido da planta Nessa fase final Do enchimento de grão A planta depende muito Da taxa fotossintética Para mandar fotossintatos para o dreno Que é a espiga Então se a área foliar Foi comprometida Como a gente vê aqui Com a geada Automaticamente Esse processo vai cessar E quanto mais intensa a geada Morte do colmo Quer dizer Os efeitos sobre Enchimento de grão São ainda maiores Pessoal Vou colocar aqui agora Uma tabela Que mostra nove épocas De semeadura E as datas Aonde foi feita Essa semeadura Vocês podem observar Ali Primeira época de semeadura Dia 22 de janeiro Automaticamente Se a gente for acompanhando Ao longo do tempo Dia 19 de maio Esse milho plantado 22 de 1 Está em R5 Início de R5 Quer dizer Início de grão dentado Dia 25 de maio Está em 5.5 Que é meio grão formado Então Para essa situação Uma geada Dia 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 Vinte e poucos de maio Teria uma perda Por volta Aí Dos Dos 15% Tá Agora observem também A gente plantar Pegar aqui Época de semeadura Nessa figura Para vocês Época de semeadura 5 Dia 13 13 de fevereiro Tá E aí eu vou mostrar Aqui Vamos olhar aqui Dia Dia 19 de maio Época de semeadura 5 Tá Esse milho estaria Em R4 Tá E R4 É aquilo que a gente falou 55 60% De potencial produtivo Então esse ano A gente teve muitas áreas Que tiveram impacto forte Principalmente naquela geada De 18 20 de maio Que ocorreu Né Essa região aqui Não Não houve Não houve efeito Tá Então não teve Dano Mas agora Né Nessa Eu tava falando pessoal Pra quem plantou Primeira quinzena De fevereiro Essa geada agora Em final de junho Vai ter pouco dano Sobre o potencial produtivo Agora quem plantou Segunda quinzena De fevereiro Início de março Com certeza Houveram perdas Né No potencial É importante entender Esse efeito Da época de semeadura Porque o milho Responde a soma Térmica Esse material Aqui 32 Pioneer 3282 Que é um super precoce Esse material Precisa em torno De 1550 graus Dia Pra chegar A maturação Fisiológica Né A gente sabe lá Que É Temperatura máxima Mais temperatura mínima Divide isso por 2 Menos 10 Que dá O quantos graus Dias Né Acumulou em um dia Por exemplo Temperatura máxima 30 graus Mínima 15 Somando os 2 A 45 Divididos por 2 Dá 22,5 Menos 10 Que é a temperatura De base O milho acumulou Naquele dia 22,5 Menos 10 12,5 Graus Dias E assim Sucessivamente Ele vai acumulando Graus Dias Até chegar No espigamento No VT Né Tá E até chegar Na maturação Fisiológica O material Precisa Dessas 12,550 Graus Dias Para atingir Esse ponto Quanto mais tarde A semeadura Mais frio Naturalmente Vai pegar Nos meses De abril Maio Né Esse ciclo Se alonga E o risco De perda Aumenta Aumenta Potencialmente Tá Colocar uma foto Também Das espigas Né Considerando Aí uma foto Tirada Dia 12 De maio Né Que mostra O efeito Da época De semeadura 1 a 9 Sobre o Desenvolvimento Do milho Tá E aí A consequente Perda Potencial Que existe Tá Então Trabalhando Dentro De um Sistema De combinação Ideal Né Essa área Tinha Pioneer 95R51 Plantado Final de setembro Saiu Início Fevereiro Né Entrou Entrou Milho Agora A gente Praticamente Não Teve Perdas Então É possível Fazer O milho Safrinha Mas não Dá pra Arriscar Tanto Como muitos Produtores Têm Arriscado Apesar A gente Sabe O preço Atrativo Milho 100 reais A saca Dias Atrás Mas ocorre Que o risco É muito Grande E agora Muita Gente Vai ter Que arcar Com As Perdas Em função Da Geada Que Se Formou Nos Últimos Dois Três Dias Tá bom Pessoal Agradeço Atenção Deixe Seu Comentário Vamos Em Frente Para Agricultura Melhor Forte Abraço